Primeiro Livro dos Reis Capítulo 14 Nesse tempo, o filho do rei Jeroboão, que se chamava Bias, ficou doente. Jeroboão disse a sua mulher Põe um disfarce, para que ninguém possa reconhecer você. E vá até Siló, onde mora Aias, o profeta que disse que eu seria rei deste povo. Leve para ele dez pães, alguns bolos e um jarro de mel. Pergunte o que vai acontecer com nosso filho, que ele dirá a você. Então ela foi até a casa de Aias, em Siló. Aias tinha ficado cego, por causa da velhice. Mas Deus lhe disse que a mulher de Jeroboão vinha vindo perguntar sobre o filho dela, que estava doente. E Deus disse a Aias o que devia dizer a ela. A mulher de Jeroboão chegou, fazendo de conta que era outra pessoa. Porém, quando ela vinha entrando pela porta, Aias ouviu o barulho dos seus passos. E disse... Entre, mulher de Jeroboão. Por que você está fingindo que é outra pessoa? Eu estou encarregado de lhe dar más notícias. Vá dizer a Jeroboão que o Senhor, o Deus de Israel, manda dizer a ele o seguinte. Eu escolhi você do meio do povo e o tornei governador do meu povo de Israel. Eu tomei o reino dos descendentes de Davi e dei a você. Mas você não tem sido como o meu servo Davi, que foi fiel a mim em tudo, que obedeceu aos meus mandamentos e me seguiu com todo o coração, fazendo aquilo que eu aprovo. Você tem pecado muito mais do que todos aqueles que foram reis antes de você. Você me rejeitou e me deixou irado por ter feito ídolos e imagens de metal para adorar. Por causa disso, eu vou trazer desgraça para sua família e vou matar todos os seus descendentes do sexo masculino, tanto os jovens como os velhos. Vou varrer a sua família como se vai esterco. As pessoas da sua família que morrerem nas cidades serão comidas pelos cachorros e as que morrerem no campo serão comidas pelos urubus. Eu, o Senhor, falei. E a Ias ainda disse o seguinte à mulher de Jeroboão. Agora, volte para casa. Assim que você entrar na cidade, o seu filho vai morrer. Todo o povo de Israel vai chorar por ele e vai sepultá-lo. O seu filho vai ser a única pessoa da família de Jeroboão que será sepultada. Porque ele foi o único de quem o Senhor, o Deus de Israel, se agradou. O Senhor vai pôr em Israel um rei que acabará com a família de Jeroboão. E já está acontecendo isso. O Senhor vai castigar o povo de Israel que vai tremer de medo como varas verdes. Deus vai arrancar o povo de Israel desta terra boa que ele deu aos seus antepassados. E vai espalhá-lo para além do rio Eufrates. Porque eles o deixaram irado, fazendo postes ídolos para adorar. Deus vai abandonar Israel porque Jeroboão pecou e fez com que o povo de Israel pecasse. Aí a mulher de Jeroboão saiu e voltou para Tirsa. Quando ela pôs os pés em casa, a criança morreu. E todo o povo de Israel chorou pelo menino e o sepultou. Conforme o Senhor Deus tinha dito por meio do seu servo, o profeta Aías. Todas as outras coisas que o rei Jeroboão fez, como guerreou e como governou, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. Jeroboão foi rei 22 anos. Ele morreu e foi sepultado. E o seu filho Nadab ficou no lugar dele como rei. Roboão, filho de Salomão, tinha 41 anos de idade, quando se tornou rei de Judá. Ele governou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor Deus havia escolhido entre todas as cidades da terra de Israel, como o lugar onde devia ser adorado. A mãe de Roboão se chamava Naama e era do país de Amon. O povo de Judá pecou contra o Senhor. E deu mais motivos para ele ficar irado do que todos os seus antepassados haviam dado. Eles construíram altares nos morros para a adoração de falsos deuses. E no alto dos morros e debaixo das árvores que dão sombra, levantaram colunas do Deus Baal e postes ídolos para adorar. E havia também homens e mulheres que serviam como prostitutos nesses lugares pagãos de adoração. O povo de Israel fez todas as coisas vergonhosas que faziam os povos que o Senhor Deus havia expulsado da terra, conforme os israelitas iam avançando para dentro do país. No quinto ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Sisaque levou embora todos os tesouros do templo e do palácio e também os escudos de ouro que Salomão havia feito. Para colocar no lugar deles, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou aos oficiais encarregados de guardar os portões do palácio. Sempre que o rei ia ao templo, os guardas usavam os escudos e depois os levavam de volta para a sala dos guardas. Todas as outras coisas que o rei Roboão fez estão escritas na história dos reis de Judá. Durante todo esse tempo, Roboão e Jeroboão estiveram em guerra um contra o outro. Roboão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. E o seu filho Abias ficou no lugar dele como rei. A mãe de Roboão se chamava Naama e era do país de Amon. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto